RKA4JL Olá! Conforme prometido, vamos dar alguns exemplos simples da Lei de Snell. Então, digamos que eu tenho dois meios. Então, digamos que eu tenho o ar bem aqui, e bem aqui fica a superfície, vou desenhar isso com uma cor mais apropriada. Então, isso aqui é a superfície da água. Eu sei que eu tenho um raio de luz, um raio de luz chegando com um ângulo incidente de... Então, possui um ângulo incidente relativo à perpendicular, um ângulo incidente de 35 graus. E eu quero saber qual será o ângulo de refração. Portanto, ele vai refratar um pouco, vai inclinar um pouquinho para dentro, já que o seu lado externo vai ficar um pouco mais de tempo no ar, se você aderir à analogia meu carro entrando na lama. Portanto, ele vai inclinar um pouco, e eu quero descobrir qual será esse novo ângulo. Eu quero descobrir o ângulo de refração, vou chamá-lo de θ2. Qual é ele? Então, isso é a aplicação direta da lei de Snell. E eu vou utilizar a versão que usa índices de refração, já que temos uma tabela do flexbookck12.org sobre índices de refração, e vocês podem obter de graça se quiserem. E isso simplesmente nos mostra que o índice de refração para o primeiro meio, portanto, o ar, o índice de refração para o ar, vezes o seno do ângulo incidente, que nesse caso é 35 graus, vai ser igual ao índice de refração para a água, vezes o seno desse ângulo bem aqui, vezes θ2. e nós sabemos qual é o índice de refração para o ar e para a água, e só precisamos solucionar o θ2. O índice de refração para o ar é 1,00029. Então, isso é, a três zeros, 1,00029 vezes o seno de 35 graus, vai ser igual ao índice de refração para a água, que é 1,33. Portanto, é 1,33 vezes o seno, vezes o seno de θ2. Agora, nós podemos dividir ambos os lados dessa equação por 1,33. Nesse lado, ficamos apenas com seno de θ2. E no lado da mão esquerda, vamos pegar a calculadora para isso. Então, eu vou pegar a minha prática calculadora. Então, nós queremos calcular, e eu vou garantir que a minha calculadora esteja no modo de grau. 1,00029 vezes o seno de 35 graus. Então, aquele é o numerador dessa expressão bem aqui, a parte verde, que é 0,537 dividido por 1,33. Só estou dividindo pelo numerador bem aqui. Quando vocês apenas dividirem essa resposta, significa que é a sua última resposta. Portanto, esse é o numerador bem aqui dividido pelo denominador. Então, eu obtenho, só vou mudar as cores, 0,4314, que é igual ao seno de θ2. E agora, para solucionar θ, vocês só precisam pegar o seno inverso de ambos os lados disso. Então, vocês pegam o seno inverso. Isso não significa o seno de um negativo, vocês também podem usar o arco seno. O seno inverso de 1,4314 vai ser o seno inverso do seno, é o próprio ângulo. Portanto, acredito que estamos tratando com os ângulos dentro dos padrões. Vai ser o próprio ângulo, e vai ser o caso desse ângulo bem aqui. Bom, e se alguma coisa estiver confundindo vocês, vocês podem querer rever os vídeos sobre seno inverso e cosseno inverso. E eles se encontram-se na lista de reprodução de trigonometria. Mas nós podemos descobrir com facilidade o seno inverso para este aqui. Você literalmente tem um seno aqui. Quando você aperta a tecla segundo, você obtém o seno inverso ou o arco seno daquele número ali. Em vez de redigitá-lo, eu posso apenas colocar segundo. Então, responder, eu tenho o seno inverso daquele número. Então, é exatamente isso que eu estou fazendo aqui. Isso vai me dar um ângulo, isso vai me dar um ângulo. E eu obtenho 25,56 graus, portanto, esse θ₂ é igual a 25,6. Vamos dizer que é aproximadamente igual a 25,6 graus. Então, a lei de Snell é compatível à nossa pequena analogia do carro entrando na lama. Vai ser um grau mais estreito, vai vir para dentro, um pouco mais próximo da vertical. E θ₂ é igual a 25,6 graus. E vocês podem fazer do outro jeito. Vamos dar outro exemplo. Digamos que nós temos só para simplificar as coisas. Digamos que eu tenho uma superfície bem aqui. Então, esse é um material desconhecido. E estamos viajando no espaço. Estamos viajando em um ônibus espacial. Portanto, isso aqui é o vácuo ou muito próximo do vácuo. E eu tenho a luz incidindo em um determinado ângulo, bem assim. Vou desenhar uma vertical. Então, isso está incidindo com um ângulo... Na verdade, deixe-me tornar isso interessante. Vou fazer a luz passar do meio mais refringente para o meio menos refringente. Só porque, da última vez, nós passamos do menos refringente para o mais refringente. Então, ela está em um vácuo. Então, digamos que eu tenho uma luz se deslocando desse modo. E, mais uma vez, se você visualizou, só para se ter, se ela vai inclinar para dentro ou para fora. Então, o lado esquerdo vai sair primeiro. Então, este lado vai se deslocar mais rápido primeiro. Vai inclinar para dentro ao passar para o material menos refringente, ou seja, mais rápido. O material por onde a luz viaja mais lentamente é desconhecido. E, digamos que nós podemos medir os ângulos. Então, eu vou desenhar uma vertical bem aqui. Nós desenhamos uma vertical bem aqui. Portanto, vamos só dizer que este aqui é 30 graus. E vamos dizer que nós podemos medir o ângulo de refração. E o ângulo de refração bem aqui é 40 graus. Então, considerando que somos capazes de medir o ângulo incidente e o ângulo de refração, será que nós podemos descobrir qual é o índice de refração para este material? Ou melhor ainda, será que podemos descobrir a velocidade da luz naquele material? Portanto, vamos descobrir primeiramente qual é o índice de refração. Então, o índice de refração para este material duvidoso multiplicado pelo seno de 30 graus vai ser igual ao índice de refração para um vácuo. Portanto, esta é apenas a razão entre a velocidade da luz no vácuo e a velocidade da luz no vácuo. Então, o resultado vai ser 1. É a mesma coisa que n para um vácuo, então vou escrever um número 1 ali, vezes o seno de 40 graus. Ou, se quiséssemos solucionar este índice de refração desconhecido, apenas dividimos ambos os lados da equação pelo seno de 30 graus. Portanto, nosso índice de refração desconhecido vai ser simplesmente o seno de 40 graus sobre o seno de 30 graus. Então, pegamos a nossa calculadora prática e temos o seno de 40 dividido pelo seno de 30 graus. Certifiquem-se que estão no modo de grau, se for realizar esta conta e não no modo de radianos. Então, obtemos 1,20. Assim, isto é aproximadamente igual a 1,29. Portanto, o índice de refração para o nosso material desconhecido é 1,29. E nós podemos utilizar este índice de refração, podemos utilizar este índice para descobrir qual é a velocidade da luz neste material. Pois se lembre que o índice de refração desconhecido é igual à velocidade da luz no vácuo, que é de 300 milhões de metros por segundo, divididos pela velocidade neste material, o material desconhecido. Então, nós sabemos que 1,29 é igual à velocidade da luz no vácuo, então, poderíamos escrever 300 milhões de metros por segundo, divididos pela velocidade desconhecida neste material. Vou colocar um ponto de interrogação. E assim, nós podemos multiplicar ambos os lados pela nossa velocidade desconhecida. Estou ficando sem espaço aqui. Então, nós poderíamos multiplicar ambos os lados por este v, eu vou fazer 1,29 vezes v, vezes este ponto de interrogação, que vai resultar em 300 milhões de metros por segundo. Eu posso dividir ambos os lados por 1,29, e o ponto de interrogação vai ser tudo isso, 300 milhões divididos por 1,29. Outra forma de pensar sobre isso é que a luz viaja 1,29 vezes mais rápido no vácuo do que neste material bem aqui, portanto, vamos descobrir sua velocidade. Então, neste material, a luz viajará lenta. Então, são 300 milhões divididos por 1,29. A luz viajará muito devagar, a 232 milhões de metros por segundo. Portanto, isso é aproximadamente... Só para se concluir, então, é aproximadamente 232 milhões de metros por segundo. E se quiséssemos adivinhar qual é este material, vejamos apenas se existe algo com um índice de refração próximo a 1,29. Então, isto aqui é bem próximo a 1,29. Portanto, talvez exista algum tipo de relação com a água em um vácuo, ou, de alguma forma, a água não está evaporando por falta de pressão, ou talvez seja algum outro material. Bom, vamos deixar desse jeito, talvez seja algum tipo de material sólido. Mas, de qualquer modo, aqueles dois problemas eram puros e simplesmente problemas da lei de Snell. No próximo vídeo, eu trabalhei um problema um pouco mais relacionado a isso.